Aqui está acontecendo a Cozinha Solidária da Azenha, em Porto Alegre. A gente ocupa esse espaço quando a gente sabe que esse espaço não cumpria a função social dele. Então a gente ocupa esse espaço para debater, para chamar para o debate, para denunciar tanto a União, que é proprietária, tem a posse desse terreno, quanto a Prefeitura, de que sim, existem espaços sociosos na cidade e que a gente precisa dialogar sobre isso. Quando a gente tem 19 milhões de pessoas que passam por algum tipo de insegurança alimentar. Acho que com o atual governo não tem como a gente não falar da fome e descaso com a periferia. E por isso o MTST ocupa esse espaço e faz aqui a sua cozinha solidária, que entrega entre 150 e 200 marmitas diariamente. O público que vem buscar a marmita é bem diverso, mas a gente tem um número grande de moradores em situação de rua. Há também muitos trabalhadores informais. A gente está aí montando uma parceria com a galera de APPs, que vem buscar seu almoço aqui, e também trabalhadores da região. Com esse retrocesso que a gente está vivendo aí, a galera, pessoas mais que não são acostumadas a viver na rua, hoje estão vivendo. Pessoas que já viviam na miséria, hoje estão vivendo mais. Pessoas que viviam menos estão começando a viver. E a importância de uma cozinha solidária é saber que a gente consegue levar comida e alegria para a galera. Eu acho que é isso. E a força dos movimentos sociais é se unir, né? Quanto mais a gente se une, mais força a gente tem, né? A gente criou uma rede realmente de solidariedade com essa galera que mora aqui perto, com os vizinhos. A gente tem toda uma galera que vem e traz alimento aqui para a Cozinha Solidária, que vem cozinhar na nossa Cozinha Solidária. Trabalho na cozinha aqui junto da comunitária. Pessoal, muita gente sem comer, pega comida quentinha na hora. Todo mundo ajuda, estão ajudando aqui. E eu gosto de fazer isso, né? Porque a mim está sendo bom. Porque acho que eu vejo o sorriso das pessoas. Nós recebemos, terça-feira, a visita do Oficial de Justiça, recebendo essa reintegração de posse. A gente espera que a gente consiga reverter isso. É um espaço que sim, que precisa ser visto, precisa ser pautado na cidade de Porto Alegre. Há muitas pessoas que precisam comer. Inclusive, aproveito esse espaço para pedir, né? Que as pessoas venham e façam parte dessa luta aqui. Mas a gente segue aqui tentando reverter e segue dizendo que a gente vai continuar com a Cozinha Solidária da Azenha. Seja onde for, a gente vai continuar com a Cozinha Solidária da Azenha.